Paralho, mané, que barulho doidão Desce o canal do funk, né? Cor moleque, cor moleque 17 setas por minuto Com o quarteto da maré 17 setas por minuto Com o DJ Pedro Henrique 17 seta por minuto Com o DJ Pedro Henrique 17 setas por minuto É o quarteto da maré, né, meu mano? Não tem jeito, os caras só tacam pedrada pra pista É só couro Rebola que o pau tá duro 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 Agora fudeu novinha Agora fudeu novinha Já que abriu as pernas eu vou empurrar sem camisinha Agora fudeu novinha Agora fudeu novinha Já que abriu as pernas eu vou empurrar sem camisinha Nós gosta de tocar na pele, nós gosta de jogar dentro Os moleque, os moleque, deixa de barriga mesmo Isso é papo de putão, de quem trabalha por puro E depois de nove meses, você vê o resultado Isso é papo de putão, de quem trabalha por puro E depois de nove meses, você vê o resultado DJ Pedro Henrique, é putão treinado Com o quarteto da maré, tu sabe o bagulho é doido Elas gostam quando eu boto naquele ritmo louco Com o DJ Pedro Henrique, tu sabe o bagulho é doido Elas gostam quando eu boto naquele ritmo louco This is the end, hold your breath and count This is the end, hold your breath and count Cor moleque, cor moleque Com o quarteto da maré Com o DJ Pedro Henrique 17 setas por minuto Com o DJ Pedro Henrique 17 setas por minuto É o quarteto da maré, né meu mano? Não tem jeito, os caras só tacam a pedrada pra pista É só couro Rebola que o pau tá duro Agora fudeu novinha Agora fudeu novinha Já que abriu as perna eu vou empurrar sem camisinha Agora fudeu novinha, agora fudeu novinha Já que abriu as pernas eu vou empurrar sem camisinha Não gosta de tocar na pele, não gosta de jogar dentro Por moleque, por moleque, deixar de barriga mesmo Isso é papo de putão, de quem trabalha por p... E depois de nove meses você vê o resultado Isso é papo de putão, de quem trabalha por p... E depois de nove meses você vê o resultado DJ Pedro Henrique, é putão treinado Dois amigos envolvidos, é putão treinado DJ, DJ Pedro Henrique, é putão treinado Dois amigos envolvidos, é putão treinado Com o quarteto da maré, tu sabe o bagulho é doido Elas gostam quando eu boto naquele ritmo louco Com DJ Pedro Henrique, tu sabe o bagulho é doido Elas gostam quando eu boto naquele ritmo louco This is the end, hold your breath and count This is the end, hold your breath and count This is the end, hold your breath and count This is the end, hold your breath and count Pra mim você é o mais pica danado E aí